Gente, é o seguinte, ontem à noite, a Cristiana e o Edson Brits foram ouvidos. Hoje foi a vez do David, Igor e o Eduardo, a Alana e a Evelyn, os outros cinco. Um produtor do Cidade Alerta está na sala do júri, anotando minuto a minuto todos os depoimentos, já que não é possível se fazer filmagens. As filmagens não foram autorizadas pela justiça. Você vai acompanhar, a partir de agora, a reprodução da fala de cada um dos acusados. Observe o que eles dizem. A partir desses depoimentos, contradições já estão aparecendo. Põe no ar. Foi a primeira vez em cinco anos que Edson Brits falou sobre o que aconteceu na zona rural de São José dos Pinhais. Em depoimentos anteriores, ele até tinha assumido o crime, mas sem detalhes. Juninho Riqueza começou dizendo que não queria matar Daniel e que a intenção mudou ainda no carro, quando ele viu as mensagens no celular do jogador. Eu já estava passado com a primeira situação. Depois que vi as fotos, áudios, mensagens, foi muito pior. Eu estava na BR-277. Pensei em largar ele lá no pedágio para voltar pelado de lá. Quando vi o telefone, entrei à direita e sem rumo. Peguei uma estrada de chão. Eu não sabia que isso existia. Chama Teto Preto. Eu não conseguia ver mais nada. Eu estava nervoso, tremendo. A boca secou. Fiquei cego. Não sabia onde eu estava. Nunca andei naquela região. Estava muito louco. Andei até um determinado lugar. Parei o carro. Desci. Abri o porta-malas e aconteceu tudo. Veja que Juninho diz apenas que aconteceu tudo, não deixando claro se o jogador estava vivo ou não. Edson segue contando o que fez em seguida. Na hora que eu desci do carro, eu não vi nada. Meu foco era o abusador. Não sei se os meninos desceram do carro na hora. Eu fiz isso sozinho. Peguei pelos braços e arrastei ele tirando da estrada. Eu estava muito transtornado. Pensava nas mensagens, remoía tudo dentro de mim. Eu me lembrava dele falando que... Sim, eu peguei e emasculei ele. A faca fica no carro. Fui na direção do carro e joguei as partes dele. Quando eu joguei o órgão dele, eu vi que um dos meninos estava na frente do carro vomitando. Era o meu genro, David. Com exceção de Evelyn, todos os réus falaram sobre o início das agressões contra o jogador, ainda no quarto do casal Brites. Mesmo em que diferentes partes da casa, eles deram a mesma versão de como tudo começou. Ouviram os gritos da Cristiana pedindo por ajuda. Quando chegaram, viram o Edson agredindo o jogador. Davi e Igor contaram que foram consumidos pela raiva. Eles deram detalhes de como as agressões aconteceram. O Igor falou, ajuda, ajuda o Edson. O cara está em cima da cama do Edson. Eu só sigo os passos do Igor. Eu entro pela janela e pergunto o que está acontecendo. E ele diz, esse cara em cima da minha, com a minha mulher. Ali eu fui tomado pelo embalo e comecei as agressões. Ali virou um tumulto. Alguém arrebenta a porta e aí os outros rapazes começam a bater. Ele tenta sair do quarto. Alguém dá um golpe nele e ele bate com o rosto na parede e acaba caindo pra fora da garagem. Houve um tumulto que todos queriam se juntar à agressão. Em meio a golpes de socos e chutes, tiram a camisa e a cueca dele. Ele fica no chão, pelado. Como ele estava bastante agredido, ele só ficou no chão do lado de fora. Como foi uma situação que ninguém sabia qual atitude tomar, ele ficou no chão bastante machucado. Estava sangrando bastante. Eu também estava com as mãos bastante machucadas. O que eu me recordo é que ele estava no chão e ele tenta me dar um chute no rosto. Apesar disso, segundo os dois amigos, não era a intenção matar o jogador. Eles contam que queriam dar um susto em Daniel. Eu lembro muito bem de ter segurado ele e falado para fazer o Daniel passar vergonha. Mas ele estava muito alterado. Eu não lembro quem colocou ele no carro. Eu sei que eu não coloquei. Se eu falasse que eu não sabia o que ia acontecer, eu estou mentindo. Eu entrei porque eu quis. O Edson chamou o David e acabou que eu fui junto e entrei. Saiu nós cinco. O Edson não falava nada. Ele estava com o celular na mão. Ele começou a entrar em umas ruas e de repente parou o carro. Ele desceu e eu nem olhei para trás. Eu só lembro do barulho de algo caindo do porta-malas e da faca. Eu não posso relatar com clareza porque eu não vi. Eu ouvi. Eu não fico olhando. Eu olhei de relance e vi ele arrastando o Daniel. Na minha cabeça, eu achei que ele já tinha matado. Era um local que eu não conhecia. Se eu falar que eu não pensei em ligar para a polícia, eu vou estar mentindo. Eu estava em choque. Não era uma coisa rotineira na minha vida. Eu realmente agredi ele na casa e não achava que podia chegar onde chegou. Eu não imaginava que uma pessoa podia fazer uma coisa daquelas. A única coisa que eu lembro dele ter falado na volta foi. Eu fiz pela minha família. Aí na volta, ele faz uma parada e aí que eu vejo a faca. Ali, ele joga a faca no rio. Ele também pede para o David para comprar roupas e depois ele para para jogar a faca. Um dos pontos que mais chamou a atenção no segundo dia de depoimento foi o relato de Eduardo. Diferente do que David e Igor tinham dito até então, na versão de Eduardo, Daniel gritava muito. Ele disse ainda que o jogador parou de gritar quando foi degolado. Quando cessou os gritos do Daniel, que eu acho que é a parte que ele estava sendo degolado, foi que eu vi o Brits com muito sangue. Quando eu olhei para o lado, ele estava voltando e voltamos para casa. Na minha mente, não tinha o que fazer. O Daniel parou de gritar e ele estava com a faca na mão. Não tinha mais o que fazer. Nossa equipe de jornalistas não pôde fazer imagens neste momento do júri. Mas a equipe do Cidade Alerta, que estava lá dentro, disse que a mãe de Daniel ficou muito abalada quando ouviu o Eduardo dizendo que o filho dela foi degolado. Foi o momento em que ela mais chorou. Vocês imaginem, hein? Uma mãe que perdeu um filho com 24 anos, de forma brutal, estar ali ouvindo todos aqueles que participaram deste cruel assassinato. Lembrando-se que o Juninho, riqueza, o Edson Brits é réu, confesso. Deixa eu ir agora direto a São Paulo.